Estas plantas são diferentes daquelas nas Terras Sagradas. Amargo? É, bom. Pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza, vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. É, boa ideia. Olha ali, tem mais da peste. A peste está infectando todas as plantas. Está mudando elas. Se continuar assim, nada vai crescer. A gente precisa resolver isso. Aquelas ruínas. É pra lá que preciso ir. Estou vendo algumas rotas ali. O que a gente está procurando, afinal? O backup? Então, é uma IA. É difícil de explicar. É como se fosse um conjunto de instruções pra consertar o mundo. Parece complicado. Eu percebi que tenho andado com menos coisas. É, tive alguns problemas pelo caminho e perdi boa parte do equipamento. É, tive alguns problemas. Tchau, tchau. 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 Vai pro mato Nunca vi uma daquelas antes Nem eu As máquinas mortas deixaram-lhe alerta Como que é lidar com ela? O foco pode ajudar A gente pode analisar a máquina antes de atacar Tá bom E mais um vindo Achou alguma coisa? Com suprimentos Tá, se concentra Então, depois que eu fui embora O que o resto do pessoal fez? Bom, assim que a celebração terminou Minha mãe levou o resto Minha mãe Minha mãe Você disse que tem seu foco desde que era criança, né? É Achei o primeiro quando caí dentro de uma ruína Achei os outros em um estoque antigo um tempo atrás É bom ter uns extras Bem-vindos à base de lançamento Farzenet Devo conseguir abrir isso à força Tem equipamento de escalada Derrubaram isso lá de cima Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu E aí, onde estão agora? Ah, que cheiro é esse? Um acampamento Um acampamento Decimado Devem ter vindo pra cá em busca de sucata Passo Isso explica o cheiro E parece que alguma coisa grande veio de cima Caiu em cima do acampamento Depois atravessou a parede Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco O que quer que tenha caído aqui levou isso junto com a queda Se eu conseguir remover parte dos escombros, acho que consigo passar Talvez eu encontre algo de útil no acampamento Eloy, vem aqui Acho que encontrei alguma coisa Eu acho que não tem um acampamento Ai, essa coisa queima. Não adiantou. Talvez o lança-gancho possa remover os escombros. Não adiantou. Funcionou melhor do que eu imaginava. Bom, pelo visto não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. Não está funcionando. Não é assim que se faz. Uau! Funcionou! Esse lança-gancho é útil. Pena que só tem um dele. Relaxa, vou achar um jeito de você subir. Stay in the air! Vai abrir a temperatura. Não tem um dia diferente. Está muito bom. Vai aparecer uma outra vida. Atéита! Não tem um negócio de montrer refletir des poidões. O que é isso? Tá. Preciso baixar a escada pro Val. Agora sim, Val. Obrigado. Humanos, homo sapiens, nós. Nós sempre desafiamos limites, como exploradores, pioneiros e inventores. E agora Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que orgulhosamente ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só o começo. Com a nave e fim concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. O Sistema Sirius. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar trezentos anos para chegar. Mas quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. Os ermos dominaram mesmo esse lugar. Os ermos dominaram mesmo esse lugar. Meu foco talvez me ajude aqui. Acho que eu consigo puxar aquilo lá da parede. Lá vamos nós para as profundezas da ruína. O que é aquela coisa? É difícil respeitar. Eu sei. Pode ter sido o que matou aqueles Osera. Não baixe a guarda. Ah, eu não vou baixar.